Ó, dá uma errada, ó, bom, hein, ó, com peso, cê tá forte, hein, ó, é pra poucos, viu, o velhinho tá evoluindo aqui, não é brinquedo não, hein, rapaz, olha, eita, muito bom, papo, olha a carinha dele, e o mais legal disso tudo, cê vê a felicidade, sabe aonde, no olhinho dele brilhando, quando cê brinca com ele, cê vê o zoinho brilhando, é, muito engraçado, olha aqui, ó, a avó tá aqui tomando choquinho aqui do lado, aqui, ó. . A felicidade.